Comércio tóxico, a ofensiva do lobby dos agrotóxicos da União Europeia no Brasil. O mais recente estudo, relatório de Larissa Miesbombardi, geógrafa, professora da USP, atualmente desenvolve pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, autora do Atlas, Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, e do Atlas, Geografia da Asimetria, o ciclo vicioso dos agrotóxicos e colonialismo entre Mercosul e a União Europeia. Larissa, seja bem-vinda, bom dia! Obrigada, Marilu, bom dia, obrigada pelo convite. A gente sempre agradece ter você com a gente, viu Larissa? Mas vamos lá, vamos falar aqui desse estudo, relatório, realmente bastante denso, bastante grave. Eu vou colocar aqui algumas questões só para a gente começar a falar dele, né? Através aí dos poderosos grupos de lobby do agronegócio do Brasil, como a Crop Life do Brasil, fundada pela Bayer, as empresas europeias de agrotóxicos, apoiam esforços que enfraquecem medidas de proteção ambiental, incluindo o PL do veneno. Estou lendo um trecho aqui desse relatório. E esse elo, né, Larissa, o elo que é formado entre o laboratório de ideias, Instituto Pensar Agro, com a bancada ruralista no Brasil, para fortalecer justamente esses esforços. E você alerta que se o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul for ratificado, vai aumentar pesadamente as exportações de safras para a Europa, o que vai destruir ainda mais o meio ambiente aqui e a saúde de nós brasileiros e vai aumentar também as importações de agrotóxicos perigosos para a América do Sul e você destaque em especial para o Brasil. Queria que você falasse sobre esse mais recente estudo que eu li e realmente ainda estou impactada com ele, por ele, e a gente vai poder falar exatamente sobre todo esse elo, né, essa ligação, principalmente da bancada ruralista, com essas grandes corporações produtoras de agrotóxicos. Conte para a gente, Larissa. Obrigada, Marilu, pela oportunidade de falar sobre esse estudo. Eu não fui feito sozinha, ele foi feito pelo menos a quatro mãos. A Audrey Changoy, da Friends of Earth, Europe, quem construiu o texto comigo, né. Mas a gente teve muita informação e eu vou trazer aqui meus agradecimentos públicos para o De Olho nos Ruralistas, em nome do Bruno, Bás e do Alceu Castilho, que disponibilizaram um levantamento que eles vêm fazendo há algum tempo sobre esse tema das multinacionais financiando o lobby no Brasil. Então, graças a eles, nós tivemos acesso a muitas informações que só esse jornalismo investigativo é quem pôde acessar. Então, é muito assustador. Eu também fiquei impactada durante o desenvolvimento do estudo, porque eu olhava e eu mesma não acreditava no que eu estava vendo. Então, do que a gente está falando, né. A gente diz, olha, o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos e a gente sabe que, por exemplo, as empresas alemãs controlam 30% das vendas de agrotóxicos. Então, sempre ficou no ar essa pergunta. Inclusive, quando eu cheguei na Bélgica, numa entrevista para um documentário, me perguntaram como é o lobby dessas empresas. Eu não tinha a dimensão de como isso acontecia. E queria dizer, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que há uma conexão muito direta dos interesses dessas empresas com aquilo que vai ser votado no nosso Senado, na nossa Câmara dos Deputados. Por que eu estou dizendo isso? O que me autoriza a dizer isso, né? Esse levantamento de olhos ruralistas mostra uma frequência de reuniões e troca de informações indiretas e diretas, né, entre uma ponte, eu diria uma rede de acesso de informações entre o governo federal, a chamada bancada ruralista e institutos, que são hoje o que a gente chama de think tank. Quer dizer, são institutos, tem esse nome, né, Garboso, né, tem esse nome de instituto. São institutos para fornecer informações. Eu uso aspas porque, na minha concepção, enquanto cientista humana, informação é outra coisa. Mas, enfim, eles fornecem material e indicam caminhos do que deve ser votado, como deve ser votado. Enfim, é uma estrutura que eu queria dizer, que esse montante de agrotóxicos que a gente usa no Brasil, né, com substâncias que são proibidas na União Europeia, não é algo que está restrito ao universo do Brasil. Tem uma influência das empresas sediadas na União Europeia nessas escolhas, né, na determinação do que vai acontecer nos países da América Latina. Infelizmente, é isso que acontece, né. Por isso, mais uma vez, cabe a expressão colonialismo molecular. Então, essas empresas sediadas na União Europeia, elas interferem nos rumos da política desenvolvida no Brasil. Então, para dar um exemplo claro, bem claro, né, para vocês. A Bayer e a Basf, né, que são as empresas alemãs que juntas, né, depois da Bayer ter comprado a Monsanto, que é uma empresa americana que juntas controla um terço da venda mundial de agrotóxicos, elas exportam para o Brasil substâncias que são proibidas no território delas, né. Eu poderia dar destaque para algumas. Eu vou falar só as causas de quatro das substâncias que foram aprovadas agora durante esse último governo. São substâncias que provocam câncer, outras que estão associadas à morte de abelhas e outras que estão associadas a alterações hormonais, a disrupção endócrina. Então, essas empresas sediadas lá, né, elas faturam milhões de euros em função das compras que são feitas dessas substâncias no Brasil. Então, para ser bem clara, há um desses institutos também na Europa, chamado ESIP, né, é um instituto também, é um think tank, também é uma rede feita para fazer lobby, que atua aqui na Europa. Esse instituto, ele recebe dinheiro da Bayer para produzir um projeto sobre o acordo Mercosul-União Europeia. A própria pessoa responsável pelo projeto desse instituto, né, desse instituto que é um... A gente precisa achar uma palavra em português, eu estou tentando buscar e não estou achando, ficou sendo usual ficar usando think tank, mas não é o melhor jeito. Mas, enfim, esse instituto, que é um instituto de lobby na União Europeia, responsável por produzir o material sobre o acordo Mercosul-União Europeia, ele também informa, o mesmo instituto informa como é que o Brasil deve lidar com a imagem dele no exterior. Então, é um círculo de troca de lobbies e informações em que, claramente, a responsável pesquisadora que dirige essa pesquisa sobre o acordo Mercosul-União Europeia, financiada pela Bayer, Então, eu vou insistir nisso. A Bayer, que é uma empresa alemã, segunda maior vendedora de agrotóxicos no mundo, tem um projeto, suporta financeiramente, né, sustenta financeiramente um projeto direcionado para o acordo Mercosul-União Europeia. E por que isso? Qual o interesse da União? O que está pressuposto nesse acordo Mercosul-União Europeia? Está pressuposto uma série de isenções de tarifas na troca entre os países. Então, isenção de tarifas para os produtos de origem agrícola que sairão do Mercosul com destino à União Europeia e, o contrário, isenção de tarifas para muitos produtos industrializados que sairão da União Europeia e virão para o Brasil. Bem, por que isso? Qual seria a vantagem do ponto de vista econômico? Seria uma vantagem para o agronegócio de expandir ainda mais esse mercado, essa venda, das commodities no mercado europeu. Por outro lado, o bloco europeu ganharia ao poder vender produtos de alta tecnologia, incluindo pesticidas, dispensando também as tarifas ou havendo uma diminuição dessas tarifas. Então, é algo que começa na Europa, passa por aqui e volta. mais que demanda, enfim, para que haja um aumento dessas exportações no Brasil, que acho que é importante dizer, isso só seria possível mediante o avanço da área cultivada, que é justamente o que está previsto nas previsões do Ministério da Agricultura. a expectativa de que a área cultivada com soja, por exemplo, irá aumentar muito no período de 10 anos. Então, o que é importante dizer? Que a produção de soja nos últimos 10 anos no Brasil, só houve um aumento de produção porque houve um aumento da área. Então, a gente não teve exatamente um ganho de produtividade. O que é produtividade? Produtividade é quando eu tenho uma área e um maior volume de produção na mesma área. Isso é o que a gente chama de ganho de produtividade. É um aumento da produção sem ter que aumentar a área. Essa é a promessa da tecnologia. Qual era a promessa da tecnologia no momento da Revolução Verde? Era de que com o aparato do maquinário e com o aparato químico, dos fertilizantes químicos e dos pesticidas, seria possível aumentar muito a produtividade sem ter que aumentar a área. Isso aconteceu durante um certo período, mas a verdade é que nos últimos anos o que a gente vê são as curvas de produção, a curva de produção sendo acompanhada com a curva da área ocupada. Então, a área com soja no Brasil aumentou 62% nos últimos anos, mas o consumo de agrotóxicos aumentou 78% nos últimos anos. Então, há um descompasso porque o consumo de agrotóxicos aumenta, inclusive, isso é pegar a área de soja para ser gentil no argumento. Poderia ser um pouco mais dura no argumento e dizer, mas a área total cultivada no Brasil cresceu muito menos do que isso. Embora o consumo de agrotóxicos tenha crescido 78%. de agrotóxicos é algo o acordo que viria ou a quem viria o acordo do Mercosul União Europeia. Fortaleceria, obviamente, os grupos vinculados à exportação das commodities, sejam os grupos envolvidos nessa grande produção, nessa monocultura, as grandes trades, as grandes empresas que comercializam esses grãos e as commodities no mundo e as indústrias de agroquímicos. Quais seriam os impactos disso na saúde humana e na saúde ambiental? Tudo isso que a gente já vem falando há muito tempo. Então, se a gente for olhar o impacto que houve no bioma do Cerrado, o bioma do Cerrado foi devastado por esse avanço dessa produção de commodities. A mesma coisa a Amazônia brasileira. A gente vê nesses mapas que eu até já mostrei aqui, o quanto o desmatamento é seguido pelo avanço do aumento do uso de agrotóxicos. Então, o Brasil só vai atender a essa demanda, digamos assim, de mercado de cerrado, só vai atingir uma ampliação nas exportações ao custo do aumento da área cultivada com commodities. E qual é o preço disso? Além do impacto na saúde humana e na saúde ambiental, tem um preço que é o preço da segurança alimentar. O Brasil tinha um quadro de insegurança alimentar grave de 4% da população em 2014 e a gente chegou aos 9% da população no ano de 2020. Então, dobrou, mais do que dobrou, o número de pessoas em situação de fome grave. Tem outros níveis de insegurança alimentar moderada e leve, todos eles aumentaram muito, mas eu vou chamar atenção disso. Toda essa produção, ela não está servindo para alimentar a população. Então, a área de soja aumentou, se a gente for pegar nas últimas três décadas mais de 100%, de cana-de-açúcar 50%, arroz, feijão, trigo e mandioca, a área cultivada foi, foi, diminuiu, se não me engano, feijão cerca de 40%. Enfim, então, é algo que não atende a um projeto de nação, não atende a segurança alimentar, não atende a soberania alimentar e é também orquestrado a partir de fora. Acho que é isso que é importante. Essas empresas com sede na União Europeia fazem um lobby, evidentemente, no próprio Parlamento Europeu, mas também no Parlamento Brasileiro, financiando, por exemplo, essa estrutura, essa estrutura informacional e de lobby, que a gente usa a palavra assim que tem, que para expressar o que é, que vai carregar de informação e direcionamento os deputados e os senadores, em que votar e como votar. Então, só isso, né, e isso dá elementos para a gente entender por que que o pacote do veneno, o PL do veneno, o PL 6.299, foi votado em regime de emergência na Câmara dos Deputados em fevereiro. Então, a gente tinha, ao mesmo tempo, a gente tem a política nacional de redução de agrotóxicos para ser votada. Em fevereiro, os dois estavam na mesma condição, os dois projetos de lei na mesma condição. Então, um que rasga o princípio de precaução contido na nossa lei de agrotóxicos e outro que vai no sentido de melhorar a lei de agrotóxicos, colocando, por exemplo, que o registro de uma substância tem que ser periódico, ele tem que ser cíclico, porque hoje o registro é eterno. Então, como é que essas empresas, elas agem? Podem, qualquer um convido, qualquer pessoa que está assistindo a acessar o site da Crop Life Brasil, que é uma instituição financiada por essas indústrias sediadas na União Europeia. Então, há lá uma tentativa de diminuir e, digamos assim, diminuir, atenuar e desvirtuar o PL do veneno, o projeto de lei 6.299, argumentando que isso seria, essa lei, essa nova lei seria para modernizar a nossa legislação que é de 1989, argumentando de que são, se tratam essas novas aprovações são moléculas novas, que isso é uma modernização. E, na verdade, moderno, no momento em que o mundo passa por esse risco, por isso que nós estamos vivendo a iminência da mudança climática, moderno é a vida, moderno é não ir na direção da mudança, que para mim isso é moderno, e não argumentar no sentido de celeridade, celeridade não é moderno, moderno é princípio de precaução, enfim, eu poderia dar uma infinidade de exemplos, mas só para ilustrar que essa, por exemplo, a Crap Life Brasil, que é uma das entidades que sustentam esse órgão de lobby, vou chamar desse jeito, essa estrutura de lobby, ela é a favor, claramente a favor do PL 6299, aberta explicitamente a favor, embora no próprio site, na própria página da internet dessa entidade, a gente vê que das novas substâncias aprovadas, só 2% são moléculas novas, eles mesmos mostram, então, o que a gente está falando? A gente está falando de uma avalanche de substâncias aprovadas, a gente está falando de uma realidade, de uma aprovação de um acordo entre blocos que são absolutamente assimétricos e que não vai atender aos interesses da população brasileira, nem dos outros, da população dos outros países do Mercosul, e tampouco dos agricultores sediados na União Europeia que estão submetidos a uma outra forma de regime de controle, entende? Então, acho que é isso que é importante, dizer que mesmo essa pessoa que coordena o trabalho financiado pela Bayer para discutir o acordo do Mercosul na União Europeia, ela própria indica como o agronegócio brasileiro deve se dirigir ao público externo, ao público europeu, então, ela diz assim, e ela fala em português castiço, ela diz assim, vocês, ela morou no Brasil inclusive, vocês têm no hino nacional de vocês, gigante pela própria natureza, vocês são muito orgulhosos pelo gigantismo da produção agrícola de vocês, ela diz assim, aqui isso não é bonito, aqui chique é o pequeno, então, eu sugiro que vocês evitem mostrar o quanto isso é grande, né? E vocês sabem que a Europa aprovou o Green Deal, então, seria muito bom mostrar que a agricultura brasileira está preocupada com a sustentabilidade, então, toda a cartilha de como o agronegócio brasileiro deve se projetar no universo internacional é dada também a partir da Europa, então, obviamente, que isso é uma, digamos assim, é um roteiro construído cá e lá, né? é um roteiro que interessa, de novo, eu vou insistir, interessa as grandes empresas que comercializam essas safras, as grandes empresas de agroquímicos e ao e ao Latifund, vou usar essa expressão porque ela ela exprime bastante aquilo que a gente quer falar, então, a gente não está falando de produção de alimentos, se a gente estivesse falando de segurança alimentar, o Brasil não teria dobrado o índice de população com o estado de fome severa em sete anos, acho que isso é, acho que isso é importante dizer. Larissa, bom, a gente tem aqui muita coisa ainda para a gente falar, né, sobre esse seu estudo, mas o nosso tempo realmente está praticamente esgotado agora, né, enfim, a gente viu, acho que vai ter que, você teria que voltar novamente, e você volta, a gente viu aqui que membros do governo Bolsonaro, né, estiveram com executivos do Pensar Agro mais de 200 vezes, né, entre 2019 e 2021, inclusive com o próprio presidente, com o vice-presidente, mas a gente vai poder aprofundar ainda mais todas essas denúncias, essas questões, mas eu queria que você encerrasse aqui, Larissa, falando do curso que você vai dar com a Bela Gil e que está aberto aí para as pessoas participarem, eu queria que você contasse, desse um pouquinho os detalhes, que o Glauco já tem uma entrevista marcada, acho que com o Paulo Sérgio Pinheiro agora, entre 30, vamos lá, eu vou em um minuto, um curso que eu vou dar com a Bela, um curso online, ao vivo, esse final de semana, sábado e domingo, das 10h ao meio-dia e meia, no final de semana que vem também mais uma aula, são três aulas, como tirar o agrotóxico do seu prato, então somos eu e a Bela, a Bela inclusive vai dar receitas com materiais e imagens, mapas inéditos e o curso vai ficar também disponível por 60 dias, as informações estão na minha bio no Instagram, meu endereço no Instagram é arroba Larissa Bombardi. Obrigada Marilu. Valeu, obrigada Larissa, um beijo para você, parabéns novamente, a gente vai continuar esse tema, desse lobby da União Europeia com o parlamento aqui, com o governo brasileiro de incluir mais agrotóxico no prato do brasileiro, é disso que se trata e também a devastação toda que isso causa, as doenças também que provocam, a gente volta a se falar com certeza, Larissa, muitíssimo obrigada, um beijo para você. Obrigada a você, beijo. Até mais, parabéns por mais esse estudo. Falamos aqui com a Larissa Mesbombardi, geógrafa, professora da USP, atualmente ela desenvolve pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.